Galera, voltando aqui, são meio-dia e 32 minutos. Acabei de fechar aqui a sala do Petit Comitê 2, hoje é terça-feira, 9 de março. O mercado está muito amarrado, olha o mini índice aqui pelos 15, né? Até fiz dois trades aqui pelo MetaTrader e legal. A Doleta eu fiz trade no Profit Chart, tinha ficado negativo, depois zerei meu loss, fiquei 0 a 0. Estou com 50 reais no MetaTrader aqui, então no MetaTrader estou com 1.100. Só que no mini índice eu não consegui fazer gain aqui no mini índice no Profit Chart. Então vamos ver se dá para fazer alguma coisa aí depois, né? Hoje é dia, o pessoal está chamando de Lula Day, inclusive. Agora à tarde tem o sorteio do magistrado que deve julgar o caso do Lula. Dependendo de quem pegar, tem quatro magistrados. Dependendo de se pegar aquele que está tentando melar a Lava Jato lá, provas da Lava Jato, pode ser que o mercado despenque de novo. Porém, hoje, como eu falei, pelo menos por enquanto, era dia de correção, né? Já bateu aqui 2%, ele não passa aqui desse 38,2% em branco, da faixa de 111.200, 300, olha lá, já veio uma, duas, três, quatro vezes. Eu até tentei fazer compra aqui, considerando stop abaixo da média de 2%, mas deu stop, então eu não estou no gain hoje. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui no mini índice. No MetaTrader talvez eu faça alguma coisa, se ele vier lá em cima, nesse 38,2% em verdinho aqui, quem sabe até no azul aqui. Mas para chegar lá ele estaria chegando já com 3%, ou seja, para comprar aqui é meio complicado, o horário é ruim agora, né? Então vamos ver, se der a gente faz alguma coisa, né? Mais tarde a gente coloca o vídeo aí. Vamos que vamos. Volto aqui, daqui a pouco o mini índice pode dar uma nova compra aqui no, olha lá, aqui no 109, 900 se ele vier, ou no fundo do dia, onde ele fechou, né, marca d'água aqui, que também é um suporte de diário. Sniper 382, diário que está aqui, ó. Ok, então, é isso aí, né? Vamos ver, talvez ele até estoure para cima aqui, mas agora seria uma compra o quê? Com um stop aqui abaixo da média de 5. O problema é que ele já está com 2%, né? Olha lá, pode ser até que dê uma compra aqui com stop abaixo da média de 5, que falta quanto tempo? Falta aqui para ela, vamos ver aqui quanto tempo falta para ela fechar aí, ó. Ele está querendo realmente forçar aquele 38.2 lá de cima, do 111, 200. Se ele forçar, vamos ver onde ele pode ir? Ele pode ir, galera, no 112, 300 mais ou menos. Então, é isso aí. Vamos ver se pelo Profichat dá para a gente colocar mais uma compra pelo risco aí. Volto daqui a pouquinho. Olha lá, olha só, galera, pelo Profichat. Finalmente ele se desvencilhou do 38.2. Ele tem um primeiro alvo aqui, olha, no 112 bola, como eu falei, no 112, 300, 400, né? A gente pode até colocar aqui a média de 2, vamos ver se a gente tenta aqui, olha lá, olha lá, né? A melhor compra não é aí, ele está com 2,30, né? Teria que dar uma, ó, ele tem um alvo aqui, praticamente veio nesse alvo, 23,6, né? E poderia dar uma nova compra agora, onde que poderia dar uma compra? Eu estou pelo 2, ele poderia vir um pouquinho para baixo aqui, ó. Vamos ver aqui, vou colocar pelos 5, vai. Pelos 5, né? Ele pode, porque ontem caiu muito, né? Pode vir até esse 112, 500 aqui, olha. Teria mil pontos para cima, né? Se ele subir daí, ó. Pelo 2 aqui, eu estou pelo 5, olha lá. Dá para comprar aqui, um pouco, né? Dá até para comprar um pouco aqui com o, com o, a, a, o stop abaixo da média de 2. Vamos ver onde que está a média de roxinha. Eu falo média de 2, mas é a MME de 9 e de 2 minutos, ó. Teria que, né? Mas ele pode subir mil pontos daí, ó. Então, eu vou até comprar aqui já um pouco. Ele está, apesar do horário meio, meio ruim, né? Ainda, ó. Então, vamos ver se dá para comprar aí, ó. E a média, mantendo aqui o stop abaixo da média de 2 aqui, olha. Se ele vem aqui abaixo, eu até compro. Ele está forte para cima, está muito forte para cima. Falta 17 segundos. Olha lá. Olha lá. Então, ó, está forçando. Está forçando bastante. Então, ó, né? Primeiro RP aqui, né? Olha isso. Vamos ver se 4 segundos vai fechar a vela de 2. Vamos ver o que acontece com a média aqui. Olha, ela foi para cima. Né? Então, talvez dê até para comprar um pouco mais aí, ó. Né? Aqui, ó, onde ele está, ó. Né? Vamos ver se ele vem um pouquinho para baixo. Estou com o meu stop aqui, ó. É a única maneira que eu faço preço... É a única forma de fazer preço médio. Né? Então, vamos ver se ele vem um pouquinho, vem mais perto aqui da média de 2. Vamos aguardar um pouco. Ou até comprar um pouco mais aí, porque ele está muito forte para cima, para recuperar a perda de ontem, né? A perda que houve ontem. Olha lá. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Aí, ó. Aí, pronto. Aí, agora o stop um pouquinho para baixo aqui, né? Abaixo da média de, como eu falei, comprado em 20, né? E vamos ver se ele dá uma... dá RP aí para cima. E a gente vê o alvo, como eu falei, lá em cima, aqui para cima. Fazendo RP à medida que vai subindo. Mas, né? Olha lá. Primeiro RP logo na cara dele aí onde ele está, ó. E é isso aí. Vamos ver se a gente volta daqui a pouquinho. Deixa eu fazer alguma coisinha aqui. Já volto em alguns minutos, alguns segundos aí, galera. Só um minuto. Está me chamando aqui. Voltando aqui, galera. Olha lá. Eu estou com o stop aqui de mais ou menos 100 pontos. A média roxinha está aqui, olha. Vai abrir agora em um minuto. A próxima velha. Ele está lateral aqui, mas olha. Eu vou fazer... Vou sair de... Eu estou comprado em 20. Eu tentei fazer isso muitas vezes de manhã aqui. Infelizmente, deu stop, né? E olha lá. Vamos fazer a primeira RP aí, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu estou diminuindo o meu loss aqui, ó. E agora, o meu... Meus 15 aqui, ó. Esse meus 15. Olha lá. Já estou zerando o meu stop aqui. Vou carregar 10 agora, né? E vou sair de 2 no 0 a 0 aqui, que é o meu 0 a 0 financeiro. Nos 700 e tal. Repito. Ele tem alvo lá em cima aqui, ó. Tem até um topo lá em cima. Então, vamos ver se a gente zera aí, financeiro. Né? Isso sou eu que faço, né? Tem um alvo aqui em cima. Como eu falei, no 112. Olha lá. Já zerei o meu financeiro. Tem alvo agora no 112,500. Quem sabe até mais. Apesar de estar com 2,5 aqui, olha, de queda. Hoje é um dia atípico. Por quê? Porque ontem caiu 6% o mini índice. Olha isso. Né? Estou carregando o 8. Já estou positivando aqui. Né? E não vou... Como ele está esticando muito rápido aí, ó. Na média, deixar o stop muito embaixo, assim, com o 8, é meio complicado, né? Está no 800. No stop, está no 200. Então, vamos ver se ele dá mais esticadinha aí. Vai chegar no alvinho aqui, ó. Posso até sair de mais um. Praticamente veio no alvo. Um outro alvo aqui. Vamos ver se a gente vai saindo aos poucos. Então, é isso aí. Lá vai ele, ó. Ó, tem um alvo aqui. Aí, ó. Olha lá. Quase pegou. Vamos, pega. Pega meu. Eu posso deixar meu stop praticamente no zero aqui, ó. Olha lá. Né? Isso acontece. Olha lá. Acabou de fazer outro. Beleza. E agora, vamos saindo aqui, aos poucos. Estou positivando aqui já, galera. Com mais o que eu tenho aqui no meta. Olha isso. Aqui, tem um alvo. Tem um meia, um ponto oito. E tem um alvo. Essa linha horizontal. Tem um trinta e oito ponto oito. Tem uma linha horizontal verde aqui, ó. Que é um alvo que eu calculei ali. Estou carregando agora sete. Né? E positivei. Então, é isso aí, ó. Olha lá. Agora, meu stop já está no zero a zero. Aliás, zero a zero não, tá? Estou no gain aqui, ó. Né? Coisa linda. A gente fechou a sala aqui do Petit Comité há alguns minutos. E vamos que vamos. É isso aí, galera. Olha lá. Vai pegar outra RP minha. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos. Coisa linda. Dou ali uma. Vamos ver se a gente sai aqui para almoçar, né? E como eu falei, mil e cem no MetaTrader. E agora, olha lá. Aqui é bom já sair quase de tudo. Né? Olha lá. Posso até já sair um pouco aqui. Pronto. Pronto. Carregando só cinco. Agora, falta um minuto, um segundo, para a vela de um. Olha lá. Então, beleza. Tranquilo. Né? Estou carregando, comprado agora em cinco. Né? Chegou no outro alvo. E agora aqui, ó. Aqui pode ser saída total. Ele vai chegar em três por cento aqui. Não dá para ficar segurando. Né? Então, ele chegando aqui, eu estou comprado em cinco. Em ele chegando lá, eu deixo dois aqui só para degustar. Quem sabe ele não vai mais para cima. Vamos aguardar um pouquinho. Ou eu volto a estopado, com uma grana aqui no bolso, né? Estou com cinco. Ou ele pode ir mais para cima. Repito. Média roxinha, aqui que é MME de nove, é onde está meio estopado. Como ele esticou muito, eu não vou deixar voltar quinhentos pontos, né? Então, vamos aguardar mais um pouquinho para ver se ele faz mais um RP ali no alvo aqui. Olha, aqui é crítico, porque além de ser um alvo, né? Pode ser uma coisa interessante aí. Vamos que vamos. Passando de novo aqui, galera. Dando mais uma passadinha aqui, ó. Ele praticamente veio naquele alvo lá em cima. E eu coloquei o meu stop aqui, ó. Praticamente no zero a zero aqui, ó. Né? No duzentos e poucos reais. Como eu falei, pelo meu resultado, olha lá. Vai em vinte e cinco segundos, fecha essa vela de dois. Eu estou com o meu stop aqui, ó. Um pouquinho abaixo da média roxa aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Né? Praticamente ele veio no alvo. Se ele realmente vier, eu vou sair de três e vou deixar dois para degustar, né? E aí, ó. É isso aí. Vamos ver como é que vai voltar aqui os resultados do Meta Trader. Vamos ver aqui, só um minuto. Olha só aqui, galera. Olha isso. São, agora são meio-dia e quarenta e oito. Aqui pelo Meta Trader, ó. O que a gente está vendo aqui? Olha só. Olha agora. São meio-dia e quarenta e oito, né? Pelo Meta Trader aqui, ó. Ele, inclusive, veio numa média, pelos cinco minutos, veio numa média aqui, ó. Sentiu MME de duzentos e períodos de cinco minutos. Porém, ele tem um alvo aqui ainda. Vamos ver se ele vai lá, né? Vamos ver se dá certo. De qualquer maneira, ele tem mil e cem aqui, né? Cinquenta reais na doleta, no Meta Trader. Cinco, MT5 e mil e cinquenta e oito no mini índice. Eu estava praticamente zerado aqui, né? E como eu acabei de mostrar. Vamos ver se dá certo aí. Bom, de qualquer maneira, eu já estou com mil e poucos reais aí. Mais de mil reais juntando o Profit Chart, que eu fiquei zerado na doleta. E no mini índice, estou no final de venda aqui. Vamos ver. De compra, perdão. Vamos ver. Só um minutinho. Voltando aqui para o Profit Chart. Voltando ao Profit Chart. Olha lá. Ele está respeitando aqui a média roxinha, né? Então, agora... Olha lá. Eu tenho um ding dong aí a cada vez que ele toca aqui no cinco minutos, né? Então, eu tenho um alarme que eu coloquei. Olha lá. Meu stop. A média roxinha está subindo aqui. A média roxinha é MME de nove dos dois minutos. Aqui é saída total ou você deixa aí uma grana, né? Olha lá. E agora eu vou subir meu stop aqui para a média roxinha, ó. Ele deu uma esticada agora. Está no 800 aqui praticamente. Ele está 400 pontos. É muita coisa, né? Então, vamos ver se ele bate lá, ó. Vou me stop aqui para baixo. Falta um minuto ainda para fechar a média diretor no gráfico de dois. O gráfico de dois, ó. Vamos ver se ele bate lá. Bate o gongo aqui nesse... Um pouquinho antes do alvo, né? A gente nunca deixa no alvo. Então, topo do dia aqui, ó. Se ele for subir, olha lá. Vamos lá. Vamos bater, amigo. Vamos lá. Olha lá. R$ 650,00. É o meu valor de hoje. Nesse trade aqui, entrei com R$ 20,00. Como eu falei, tentei várias vezes. O Victor estava até aqui antes de fechar a sala. E ficamos um pouquinho depois aí da saída de mais alguns colegas, né? E estou com R$ 1.500,00 nesse trade. Porém, já positivei aqui, ó. R$ 500,00 e poucos reais. Vamos ver se ele bate aí. Fazer o seguinte, galera. Como está um horário ruim agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha lá. Não vou fazer nada. Parece que ele quer bater lá, sim. E vou deixar os dois aqui para degustar. Olha lá. E vou deixar dois para degustar aqui em cima. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, né? Ver se dá certo aí. Vamos ver se ele bate lá onde eu estou querendo que ele bata. Ali, ó. Ali, ó. Vamos lá. Dole uma, dole duas. Dole duas, dole três. Vamos. O 330 ali, ó. É um lugar legal ali. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Olha lá. Vamos, amigo. Bate aí. Vamos lá que eu quero almoçar. Dole uma. Nossa, não bate, olha. Vamos, vamos. Média roxinha, um minuto e meio para fechar a vela. Está querendo lateralizar. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou jogar meu preço médio mais para baixo. Olha lá. Sair aqui e carregar só dois agora. Então, é isso aí. Agora, às meio-dia aí. 52, eu tenho 550 reais aqui. E mais 1.100 do MetaTrader. Vamos ver agora. Agora deixa. O topo de ontem. O topo de ontem é lá em cima. É aqui, ó. Não sei se ele vai chegar nesse tão bulosão assim, não. Vou colocar pelos 15 aqui só para ver. Ver a cara aqui. Onde que teria uma outra retração aqui. De 15. É, não sei se chega lá não, hein. Mas tem retração mais para cima aí. É no 112,500. Aí tem que ver depois onde que tem mais retração aqui, né. É isso aí. Então, é isso aí, galera. Agora, 600 reais mais 1.100 do MetaTrader, 1.700 reais. Nada mal. Vou deixar dois aqui para degustar, né. Vamos voltar para os cinco. Depois para os dois para manter o stop aqui. Olha lá. Vamos colocar pelo 2. Chegou no alvo ali, né. Normalmente, quando ele vem no alvo, ele corrige, né. Então, olha lá. Querendo, está sentindo aí, ó. Falta cinco segundos, quatro segundos para fechar a média. Ah, fechar, fechar, ó. Abriu outra. A média aqui de dois está aqui, ó. A média de M&M de nove de dois. Quando eu falo M&M de dois, é dois minutos. Então, galera, é isso aí. 500 reais mais 1.600 reais. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir, e a nossa agenda também. Abraço em todos e fui. E não esqueçam de se cuidar contra a Covid-19. E quem tiver afim de aprender aqui no mercado, visite a nossa plataforma AD Guru, cujo link está abaixo na descrição desse vídeo. Fui. Até mais tarde. Até amanhã, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho